Oi gente, boa tarde pra você, SBT e você está no ar, que o mês de abril seja maravilhoso pra gente. Olha, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, é o uso dos medicamentos. Você sabia que a cada 10 brasileiros, 7 ingerem remédios sem orientação médica, confiando muitas vezes na própria avaliação ou na opinião dos outros? Aí você pergunta, mas Mira, mas é só um remedinho, né? Que mal pode me fazer? Por causa desse pequeno mal hábito, por ano, no Brasil, quase 30 mil pessoas passam mal ao ingerir medicamentos de forma errada. E na média, 73 pessoas acabam morrendo, gente, por conta disso, é. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, gosta do assunto, pode mandar seu WhatsApp pra gente no 17996197821 e você participa do programa AlbiVasso. Meio dia e seis e a gente está só começando. Bom programa pra gente! Opa! Agora é hora da gente conhecer os prêmios que o Saúde Cap tem pra gente. Atenção, São José do Rio Preto e região. Primeiro prêmio, uma moto CG 160 Fan. Segundo prêmio, outra moto CG 160 Fan. No terceiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. E no quarto prêmio, o novo Hyundai Creta, zero quilômetro pra você. E tem mais os giros da sorte, que são 10 Fiat Mobi, um pra cada ganhador. E comprando o seu certificado de contribuição, que é esse aqui, que custa só 10 reais, você concorre a todos esses prêmios que eu te falei e ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio será dia 9 de abril, domingo agora, aqui no SBT, ao vivo, às 10 horas da manhã. Então não perca, corra e compre ainda hoje o seu. Olha lá, é o Saúde Cap ajudando você a ficar cada vez mais com o din-din na hora de você fazer suas comprinhas, din-din no seu bolso. Aproveite! Bom, vamos falar de automedicação, já estou aqui com o Dr. Carlos, ele é clínico geral, e também com o Anderson, que é diretor regional do Conselho de Farmácias. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo jóia? Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Bom, como eu falei aqui no começo, todo mundo já tomou um remedinho de dor de cabeça, um anti-inflamatório, alguma coisinha pra aliviar uma dor aí no final de semana, por conta própria. Isso é comum, né, gente? Vamos falar que não, quem nunca fez isso. Então, quer dizer, não só o brasileiro, mas todo mundo quando sente aquela dorzinha aguda, vai lá e se automedica. Agora, isso tem algum risco pra saúde da gente? Ou só numa grande escala? Como é que vocês podem me dizer? Bom, existem vários medicamentos que não há grande risco de se tomar. O grande problema é quando você insiste, às vezes, em fazer uso de medicamentos que tem que ter realmente uma receita médica, uma avaliação, porque você pode acabar escondendo alguma patologia mais grave, né, escondendo alguns sintomas e quando isso se descobre, às vezes pode estar uma situação já muito mais importante, né, uma doença bem mais importante. Anderson, me fala uma coisa. As pessoas, elas confundem muito o papel do farmacêutico com o médico? Elas vão ainda na farmácia querendo se consultar? Sim, na verdade é aquilo que a gente estava falando, às vezes a farmácia, né, hoje no Brasil existem números que tem uma farmácia pra cada 3.300 habitantes, né, então isso dá um poder de grande facilidade pras pessoas procurarem a farmácia, né, então elas chegam na farmácia, às vezes, já querendo resolver um problema ali, ou então tá com uma dor, alguma coisa, então já procura e acha que ali vai resolver o problema dela mesmo. E realmente existem alguns medicamentos que são pra alguns problemas de saúde autolimitados, pra dor ou pra febre, e às vezes a pessoa começa a consumir aquilo e aquela dor se estende, ela não procura um serviço médico, um médico mesmo pra fazer um diagnóstico, e às vezes mascara um problema, né, e quer resolver o problema aí rapidamente, mas muitas vezes pode estar tendo um outro problema de saúde mascarado e tá usando esses medicamentos que realmente vai aliviar a dor, mas não vai resolver o problema de saúde. Então é muito importante saber a diferença mesmo do papel do farmacêutico e do papel profissional médico que é o responsável pelo diagnóstico de um problema de saúde. Tem mesmo, doutor Carlos, assim, pessoas que chegam ao consultório, que mascaram uma doença, às vezes com, vai, uma dor de cabeça, ficam tomando um remedinho ali pra tirar a dor e tal, mas às vezes tem um problema mais sério? É frequente isso, né, exatamente como o Anderson colocou, o uso, essa mania que não é só daqui, né, toda, muita gente gosta de tentar dar uma de médico, né, e isso faz com que muitas vezes se atrase um diagnóstico. E esse atraso, dependendo da situação, pode ser até fatal. Pode ser um indivíduo que não percebe, porque muitas vezes ele não tem a noção de que aquilo é grave, ele consegue com alguma medicação aliviar aqueles sintomas durante algum tempo, até que o remédio não consegue mais dar conta, né, e aqueles sintomas ficam muito aumentados, e ele, quando busca o médico, às vezes são situações graves, isso pode acontecer. Fora o doutor Google, né, gente? É, o doutor Google é o mais procurado nos dias de hoje, é sobre ele que a gente vai falar no próximo bloco. Você já procurou, já fez uma consulta no doutor Google? Pois é, muita gente faz e é muito perigoso, viu, gente? Vamos falar sobre ele no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta, e olha, começou o mês, começou a semana, e eu estou muito feliz que tem parceria nova no SBT e você. Esse vestido lindo que eu estou hoje é da loja Le Riz, e olha, eu te conto que é uma loja que tem 25 anos de tradição, fabricação própria, eles vestem do 38 ao 50, tem loja em São Paulo, Mirassol, aqui em São José do Rio Preto. Você gostou, é fácil, você vai ligar, elas vão te indicar uma revendedora pertinho de você na sua cidade. Pode também acessar todas as redes sociais que você está vendo aqui embaixo. E esse vestido de hoje, hein, gente? Vestido de bandagem, que valoriza o corpítio, a cor é super tendência, e esses detalhes no ombro também, eu adorei, você encontra lá na loja, com certeza, e eu tenho absoluta certeza que você vai ser muito bem atendido, como eu fui e estou sendo, viu? Parceria nova, seja muito bem-vinda, Le Riz, aqui no SBT e você. Agora, vamos continuar com o nosso programa, porque, olha, gente, o consumo de medicamentos é tão grande e sempre tem aquela pessoa que salva todo mundo com um antitérmico ou um remedinho para dor de cabeça na bolsa, né? A Tati foi até um shopping aqui de São José do Rio Preto saber se as pessoas têm mesmo esse costume e andam com remédio na bolsa. Vamos conferir o resultado. Mira, eu vim até um shopping de São José do Rio Preto para fazer uma blitz. Vou perguntar para as pessoas se elas são prevenidas e costumam carregar medicamento na bolsa, sim ou não. Confesso, se eu fosse parada, já ia dar não, porque eu esqueço de colocar o medicamento dentro da bolsa. Talvez seria bom. Mas vamos andar e perguntar e colocar um placar aqui embaixo. Quem vai ganhar, sim ou não? Gabriela, conta para mim, você é uma pessoa que procura carregar sempre o medicamento dentro da sua bolsa, como precaução, como que é? Eu carrego. Carrega? Carrega. O que você carrega na sua bolsa? Eu tomo remédio para hipertensão, né? Então eu carrego todos os meus remédios. Você carrega mesmo? Carrego para dor de cabeça. Bastante remédio? Para dor de cabeça. Sempre tem? Sempre. Por quê? Às vezes, né? Na correria do dia a dia. Tem sempre que ter uma dorzinha de cabeça, né? Então... Medicação. Você costuma levar na bolsa, carregar na carteira? Algum remédio assim para dor de cabeça ou dor de barriga? Não. Não leva? Não. Por quê? Se você tem um medicamento, você vai querer tomar. Você não tendo, você não vai tomar. Então você vai passar. Muitas vezes, a dor que você sente, às vezes é psicológica. Não é uma dor mesmo. Você costuma levar remédios na sua bolsa para dor de cabeça ou alguma dorzinha? Não. Não leva? Não. Por quê? Porque eu não gosto. Eu tomo o mínimo possível de remédio. Só quando o médico passa. Não, só quando eu vou para a fazenda. Eu levo porque se chega lá, dá uma dor de cabeça, alguma coisa, você tem o remédio. Mas assim, normalmente não. No dia a dia, para andar, por exemplo, hoje, não tem? Não tem. Dona Marilene, a senhora costuma levar algum medicamento na bolsa ou no trabalho? Não. Não? Não. Não carrega junto? Não. Por quê? Ah, porque nunca precisei, né? Por enquanto, né? É difícil, tem vezes que eu levo, porque eu uso o remédio para coluna, né? Então, e dá uma dor muito forte e só ele que... Que resolve. Que resolve. Que resolve. Então, não vê o que... O senhor carrega junto? É, não é todas as vezes, alguma vez, né? Hoje, por exemplo, o senhor está com ele? Não. Hoje não? Hoje não. Saiu rapidinho, nem levou. É. Mas quando vai viajar para algum lugar, aí carrega. Aí eu carrego, porque quando está com a dor, só ele mesmo que ele via a dor, né? Quando eu não estava gestante, eu tomava o Dorflex. Mas agora não é qualquer um que pode tomar, né? Então, às vezes, o Tilenol... E você leva na bolsa ou não? Às vezes, eu tenho, sim. É. Eu acho que não é o caso agora. Não tem. Nesse momento, você não tem? É só o Buscopan que eu tenho. É. É, pra dor. Márcio, você é do tipo de pessoa que costuma levar algum remédio pra dor de cabeça, alguma coisa assim, junto com você? Sou. Sério? É. Agora, por exemplo, você tem algum? Não, agora não. Nesse momento, não? Não, tem no carro. No carro, você deixa? Rita, fala pra mim. Você costuma levar algum tipo de medicamento na bolsa? Costumo, sempre. O quê? Eu levo de pirona, remédio pra cólica, pra dor de cabeça, dor no corpo, que geralmente sempre a gente tem, no decorrer do dia. Sempre tem alguma coisa na sua bolsa? Sempre tem. É. Seis a quatro, é, ganharam as pessoas que carregam medicamento na bolsa. Eu carrego, eu não fico sem meu remedinho de enxaqueca, porque enxaqueca é assim, quando ela começa, você já tem que tomar. Não adianta esperar ficar com bastante dor, porque daí não adianta mais o remédio, né? E aí, doutor, é certo carregar um remedinho na bolsa? Pode se carregar? Ah, é indicado ou só as pessoas como eu que já tem uma prescrição médica? Obviamente, se você já tem uma orientação médica, que você tem algum quadro que é periódico, né? Eventualmente ele pode vir, você nota que é exatamente aquela patologia. Eu acho que até todos os médicos costumam passar e você pode utilizar, e caso não haja melhora, aí sim você vai procurar alguma orientação. Então, esses medicamentos para dor de cabeça, para febre, essas pessoas têm, às vezes, dor de cabeça meio recorrente, então, geralmente essas pessoas já passarem algum médico, eu acho que é uma coisa corriqueira, que não há problema, né? É sempre importante a pessoa perceber se aqueles sintomas que ela está sentindo são semelhantes aos que ela sempre apresenta. Certo. E que caso esses sintomas estejam um pouco diferentes, aí sim, tem que acender um sinal de alerta e aí vale a pena ela buscar um socorro. Uma outra opinião mais gabaritada, né? Geralmente, um médico. Na farmácia, a busca por esses medicamentos é enorme, né? A gente sabe disso. Tem gente que chega lá e pega de baseada esses remédios mais comuns para dor de cabeça, para carregar sempre na bolsa, para ter esse socorro no dia a dia, Anderson. E isso não tem como você controlar, né? Não tem como saber que a dona Maria foi lá três vezes na semana e pegou esses remédios para dor de cabeça. Se está sendo bom para ela ou não, né? Isso. Hoje, com os sistemas todos informatizados, às vezes a farmácia tem um controle de venda desses medicamentos, o próprio serviço público de saúde, onde que também dispensa medicamentos. Mas uma coisa importante de carregar esses medicamentos, que é legal também lembrar a população, é que esses medicamentos, quando eles são testados para ver a estabilidade que eles têm, o tempo de validade deles, eles são testados em condições ideais, né? De temperatura, de umidade. Então, é claro, como o doutor comentou, alguns problemas, né? Medicamentos que são para melhorar a dor, alguns sintomas. É legal você ter em casa, não que seja legal, mas é importante, porque a pessoa está com dor, está com uma dificuldade ali, então ela já recorre a um medicamento, mas assim, a gente procurar ter o mínimo, porque a partir do momento que sai da farmácia, a gente não consegue controlar a temperatura desse medicamento, a umidade, né? Igual a senhora falou, se é um medicamento para hipertensão, que ela toma diariamente, então provavelmente ela vai consumir isso dentro de 30 dias. Mas se é um medicamento para dor, que às vezes ela toma uma ou duas cartelas, e sobra, um ou dois comprimidos, desculpa, e sobra aí 15 comprimidos, e às vezes ela vai lançar a mão disso daqui dois, três meses, né? Se esse medicamento, ele estiver em situações extremas de temperatura, como é a nossa região aqui, que tem muita temperatura alta, e as pessoas às vezes guardam no carro, que a temperatura sobe mais ainda, então esse medicamento, ele pode, de repente, sofrer alguma alteração química, ou ele não fazer efeito, ou então ele pode ser tóxico para a população. Então, assim, ter sempre, né, um medicamento dessa maneira para lançar a mão, mas sempre o mínimo e sempre por um período curto, né? Não só levar em consideração a validade que está na caixinha, porque aquela validade, ela é garantida a partir do momento que esse medicamento, ele tem condições ideais, né, de temperatura, luminosidade, entre outros. Ali, de repente, quando está no carro ou na bolsa, a gente não consegue garantir isso, e aquela validade, ela pode diminuir esse medicamento, não poder fazer efeito. Entendi, sim. E me diz mais uma coisa, quando a gente tem na bolsa, a gente pode acabar emprestando para uma amiga, ou emprestando para um colega de trabalho, ou que está com o mesmo sintoma. Que risco que isso pode apresentar, doutor? Essa é uma situação terrível, né? E é extremamente comum. Ainda quando tem alguma medicação, assim, muito simples, por exemplo, um analgésico de uso corriqueiro, vá lá. Mas existem situações que não são infrequentes, né, de pessoas que lançam mão, realmente, de parentes ou do vizinho, sentem alguma coisa, eles relacionam, os sintomas são meio parecidos, e aí arriscam, né, tomar uma medicação, às vezes, que não é desse tipo. São medicamentos, às vezes, que têm que, obrigatoriamente, ter uma receita médica, são remédios mais controlados, e as pessoas usam o mesmo. Isso não se deve de maneira nenhuma. Você utilizar medicamentos de outras pessoas, porque você entende que os sintomas são semelhantes, isso é muito errado. Porque tem muitas doenças que têm sintomas semelhantes, e que uma coisa até é contraindicada para fazer uso, pode até fazer mal. Inclusive, pode ter uma intoxicação e tudo mais. Sem dúvida. A pessoa, por exemplo, não sabe que aquele medicamento, porque são vários, um mesmo medicamento, tem vários laboratórios, vários nomes, e, às vezes, ela pode ser até, por exemplo, uma alergia para aquilo. Mas ela não sabe que aquele remédio é exatamente o que lhe proporciona alergia, porque tem um outro nome, uma outra preparação comercial. Certo. E o Ceatox, que é o Centro de Assistência Toxicológica, no HB, vocês atendem muitos casos assim? Eu fiz uma pequena avaliação nesses últimos tempos. A gente atende em torno de 1.800, 1.900 casos de tudo. Desses, tem uns 60, 70, que são automedicação. Então, as pessoas tomam um medicamento e chegam a ficar tão ruins que acabam procurando um socorro médico. Esse é um número, na verdade, baixo. A maior parte das vezes, a pessoa não procura. Se dá um mal-estar leve, ela acaba escondendo isso. Ou é subnotificado, na verdade, porque as pessoas não são obrigadas a notificar o Centro de Intoxicação quando tem algum evento desse em qualquer consultório, qualquer emergência ou qualquer UBS. Então, a gente imagina que o número é muito maior. Imagino, né? É muito maior. Bom, gente, além de carregar o remédio na bolsa, tem gente que tem praticamente uma farmácia inteira dentro de casa, né? Principalmente quem tem criança, acaba tendo um remédio ou outro. Mas algumas pessoas acabam exagerando. A Tati foi na casa da Claudete, na Zona Norte, aqui de São José do Rio Preto, e dá uma olhada na quantidade de remédio que ela tem em casa. Quando nós falamos na situação de farmacinha em casa, com certeza você deve ter aí alguma coisa na sua casa. Talvez guardada em um cantinho ou no outro. E se você juntar, talvez vire isso aqui, ó. Essa pequena caixinha é a caixa da Claudete, né, Claudete? É a sua farmacinha? Isso, é a minha farmacinha. Gente, ela tá tão cheia que a tampinha nem fecha mais. É assim sempre? É sempre assim. Às vezes até um pouquinho mais. Mas você sempre tá cuidando pra ver se tá tudo certinho? Sempre, sim. Data de validade. Isso tudo. Pra não correr o risco de tomar errado, né? E você já acabou tomando algum puringano, assim? Não. Não? Não. Eu sou muito cuidadosa nessa parte. E por que você tem tanto remédio assim, Claudete? Ah, porque, olha, às vezes eu tô resfriada. Aí eu compro um, tomo dois, três dias, não faz efeito. Aí já compra outro. Aí eu compro outro. Tomo mais dois, três dias, não faz efeito. Aí compra outro. Aí eu preciso de mais um. E aí quando vejo, eu já tenho dois ou três. E só pra vocês verem, nós vamos abrir a caixinha e nós vamos separar os remédios aqui. Pode ser? Pode. Pra mostrar o que é de dor, pra mostrar o que não é, vamos ver? Você vai ver agora quantos remédios ela tem. Vai lá, me ajuda aí, Claudete. Vamos lá. O que que é? Esse aqui eu esqueci pra que que é. Olha, eu sei que esse daqui eu tenho que tomar junto com o mefasão. Pronto. A farmacinha tá pronta. A farmacinha tá pronta. Esvaziamos aqui, ó. Aqui você pode machucar, pode se queimar. Pode tudo. Pode ter dor de estômago, dor de cabeça, dor de ouvidos, dor de garganta. Olha, são mais de 30 medicamentos. São bem mais. Bem mais de 30, que eu perdi as contas. E o pessoal vem pedir pra você remédio também? Ai, a família. Todo mundo vem? Ai, pergunta pra tia que remédio que é bom. E a tia que sabe dos remédios. Pergunta pra tia o que que é bom pro umbigo da nenê. Pergunta pra tia o que que é bom por causa dos dentinhos que estão nascendo. E a pesquisa é importante. Você sempre guarda a bula do remédio, né? Todos eles com a bula. Tem uns remédios aqui, ó. A bula tá aqui dentro. Eu vou até mostrar, ó. Isso. A bula tá aqui, né, ó. Você guarda a bula. Ai, meu Deus do céu. Põe aí. Tá aqui. Porque a gente precisa, né, da bula. Sim, até porque pra entender o remédio. De repente você tem um sintoma e foi o remédio que causou. Né? Então eu sei, por exemplo, que eu não posso tomar nada a base de Naldecon. Ah, que faz mal. Que me faz mal. Certo. Então eu sei que eu não posso tomar nenhum remédio de Naldecon. Não posso tomar. Tá vendo só? Você tem uma farmacinha cuidada assim. A tia aqui, que é a tia de todo mundo. A tia Cláudia. A tia Cláudia. A tia Cláudia que todo mundo já liga pra ela. Tem uma prontinha. E a sua farmacinha, como que é? Tem remédio vencido? Não pode, né? Não, de jeito nenhum. Tudo menos remédio vencido. E tudo muito longe das crianças. Longe das crianças. Isso é muito importante. Muito. Obrigada por apresentar a sua farmacinha pra gente. De nada, Cláudia. Adorei. Beijo, gente. Tem uma farmácia mesmo dentro de casa, né? Pois é, tem muita gente que tem. Quem tem criança mais ainda, né? Mas eu acho legal a gente deixar claro aqui, olha, inclusive eu recebi um recadinho aqui da Antônia de Monte Aprazível. Antônia, beijo pra você, sua danadinha, que ela mandou aqui falando que ela sempre toma remédio sem orientação médica. Mas eu acho bacana pra gente esclarecer aqui quais são os remédios, doutor, que podem ser tomados, que não devem em excesso, mas que podem ser tomados sem a orientação médica, que posso ir até a farmácia e comprar e o farmacêutico tenha a liberdade de me orientar. E quais são os remédios que eu não posso tomar sem a orientação médica? Olha, como a gente já comentou outras vezes aqui, esses medicamentos analgésicos pra dores de cabeça usuais, né? Como a Claudete mostrou agora. Isso, pra cólica menstrual, né? Por exemplo. Então, normalmente, vários desses medicamentos, a gente vê, inclusive, na caixinha, não tem nenhuma orientação de que tem que ter receita. E ele pode ser muito bem orientado pelo farmacêutico, a maneira que tomar, quanto tomar, né? E acontece que existe realmente um abuso. Tem várias situações, por exemplo, de pessoas que têm uma dor de cabeça. E fala, por que eu tô com dor de cabeça? Será que é pressão alta? Aí vai lá com a vizinha e pega um remédio de pressão alta e toma. Entendi. Não aferiu a pressão nem nada, mas como tem essa ideia, não, pressão alta, da dor de cabeça. Então faz essa associação e já tome coisas desse tipo, né? E aí chega lá na farmácia e fala pro Anderson, Anderson, estou com pressão alta. Me dá um remédio pra pressão alta. E não é? Exatamente. Exatamente, é. Nessa hora, o farmacêutico tem que realmente orientar. Ele pode até fazer a aferição da pressão, né? E se a pessoa não faz o uso do medicamento ou não tem uma receita prescrita pelo médico, o farmacêutico deve orientá-la a procurar um serviço de saúde. E uma dica legal, Mira, em relação a comprar os medicamentos, igual nós estávamos comentando, que todo medicamento que ele só pode ser vendido com a receita médica, ele tem uma tarja que está escrito dentro venda sob prescrição médica. Ou pode ser uma tarja vermelha, ou pode ser uma tarja preta, né? Dependendo da classificação desse medicamento. Então pra população também, às vezes, quando ela for na farmácia, né? E esses medicamentos que são tarjados, geralmente esses medicamentos são pra uma patologia que precisa do acompanhamento do médico, precisa de um diagnóstico mais qualificado. Perfeito. No próximo bloco a gente vai falar sobre o doutor Gugu, que a gente ainda não falou, e também sobre os remédios pra emagrecer. Hum, preocupante isso. Não sai daí, é rapidinho. Estamos de volta com o SBT e você, hoje falando sobre o uso de medicamentos. Agora, doutor, é muito fácil hoje em dia a gente jogar na internet e obter os resultados e os mais diversos deles, né? Muitas vezes é muito mais fácil do que marcar uma consulta e ir até o médico e ouvir um profissional. E muita gente se ilude com isso. Principalmente na hora de comprar também um medicamento. E na hora de tentar achar o que tá sentindo. Então, tem uma dorzinha de cabeça, eu jogo lá no doutor Gugu, dor de cabeça. Nossa, quanta coisa que eu não vou encontrar. Desde uma leve dor de cabeça até um tumor cerebral, né? E muita gente, por falta de informação, pode se enquadrar ali em alguma coisa que não tem. E aí, corre lá na vizinha de novo, a mesma que indicou o remédio da pressão alta. E ela vai indicar um outro remédio pra aquela dor de cabeça e aí vai. Qual é o problema e o grande risco dessa pessoa que vai até lá e se automedica e acha que tem alguma coisa e não tem? Isso acontece muito no consultório? Vocês veem isso na farmácia também? Muito frequente. E aí, vem os remédios pra não amagrecer junto, né? Depois você tem que falar do remédio da Índia lá. Como é que é? O nós, nós. Nós da Índia. Nós da Índia, gente. Nem sei se é pra emagrecer isso. O que acontece é que a internet, ela é realmente fantástica. Eu até oriento, às vezes, que as pessoas procurem. Mas, o que acontece? Tem muita coisa que é um lixo, né? E existe muita propaganda, muita propaganda sobre medicamentos que fazem milagres. Então, até quando algum paciente vem e comenta que está usando já, né? Porque geralmente a pessoa já está usando. Já está usando. Já comprou. Pra coisas que os médicos não têm uma resposta. A medicina não tem resposta. Então, tem remédios pra emagrecer, remédios pra crescer cabelo, né? Tem remédios de todo tipo que efetivamente não existe. Aquilo não funciona. E, na verdade, quando você pesquisa, muitas vezes, alguns dados, né? Nesses sites de propaganda, de vendas de medicamentos, os mais variados. São sites atrativos demais, diga-se por sinal, né? Sem dúvida. Está ali e, geralmente, você compra pela internet. Aí você vai ver, não tem o endereço do laboratório, não tem o nome do farmacêutico responsável. Não tem o telefone fixo. Não tem telefone fixo. Você não consegue ir ao local, você só compra pela internet. É lógico que tem algo errado, né? E essas medicações ou não tem nada ou contém produtos que, às vezes, aqui ninguém sabe o que tem. E, às vezes, a pessoa pode ter alguma doença, que não pode tomar aquele produto, por exemplo, muito frequente, comprimidos com cápsulas com raízes da Amazônia, que cura, você olha o que diz que cura, tudo. Gente, milagre não existe. É um negócio absurdo. Vamos lá, né? E as pessoas das mais variadas classes sociais, assim, sejam, entendam bem, compram, né? Melhoram e acham que é o remédio. Quando você vai ver, não tem nada do que está prescrito lá. Aquilo lá tem vários estudos da polícia, de vigilância sanitária, que pegam essas cápsulas, vão fazer um estudo, e o que tem é remédio que tem na farmácia mesmo. Só que o grande problema é que você está tomando aquilo sem saber que está tomando. Inclusive, você fez um teste uma vez, né, doutor, que a gente estava comentando. Não, não, tem nos congressos que a gente vai, de vez em quando, aparecem pessoas que captam essas cápsulas, compram pela internet, ou em outros locais, em feiras livres, e vão fazer teste, e não tem nada do que está escrito lá. O que tem são medicamentos, por exemplo. Então, uma pessoa que tem diabetes ou pressão alta, sugere-se que não tome cortisona, remédio a base de cortisona, e tome esses comprimidos achando que são coisas naturais. e, na verdade, tem esse componente também. Então, compra pela internet de medicamento é algo muito arriscado. Eu realmente não acho que isso seja conveniente. Então, a dica é não comprar em sites, todas essas dicas, que tenham ou não sejam regulamentados. Exato, porque, obviamente, pode ter algum site que tem toda essa regulamentação da Anvisa e tudo mais, aí você está liberado. Então, como que a gente sabe que um site é regulamentado ou não? Isso. Conforme o doutor Carlos estava falando, existem normatizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que prevê como que esses sites podem fazer essas propagandas. Então, esses sites para compra de medicamentos, além deles terem esse endereço virtual, eles têm, obrigatoriamente, que ter um local físico, um local onde tenha estoque. E todo medicamento para ser vendido no país, ele tem que ter registro no Ministério da Saúde. E todo o endereço tem que ser como .com.br. Então, ele tem que estar um sítio eletrônico registrado no país. Ele não pode ser um sítio eletrônico registrado em outro país. Então, também tem essas legislações. E aí, no site tem que ter o CNPJ da empresa, o farmacêutico responsável, porque lembrando que medicamento no Brasil, ele só pode ser vendido em estabelecimentos farmacêuticos. Então, mesmo que seja um site, esse site tem que ser um estabelecimento farmacêutico. Então, ele tem que ter um CNPJ, tem que ter um farmacêutico responsável. E aquilo que o doutor falou inicialmente, né? Todo medicamento para ser vendido, ele tem que ter registro no Ministério da Saúde. Então, ele não tendo registro, então, se de repente no medicamento não tiver o número do registro no Ministério da Saúde, esse medicamento, ele, com certeza, ele é um medicamento pirata, ou ele é um medicamento falso, ou então contém substâncias das quais a gente não sabe o que tem lá, né? Então, é vendido gato por lebre, vamos dizer assim. Então, é importante a pessoa ficar muito atenta em relação a essas informações. E a consulta também, né, gente? A consulta no Google, é bacana, como o doutor disse, existem lá coisas fantásticas para você, talvez, estudar e tentar ver o que pode estar acontecendo com você. Mas nada substitui uma consulta física com o seu médico. Nada, 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 nada. Então, você pode dar uma fuçadinha lá, se você quiser, fique à vontade, mas não leve a sério e não se automedique de maneira nenhuma, através somente de uma consulta no site. Bom, agora, principalmente aqui no interior, gente, a figura do farmacêutico é muito bacana e emblemática, né? E acaba fazendo parte da família de todo mundo. Pertinho aqui de São José do Rio Preto, na cidade de Cedral, a Tati conversou com o Júnior, que ama a profissão e sabe certinho o papel dele junto aos clientes. Veja só. Na farmácia do Júnior, podemos dizer que não existem clientes e sim amigos. Afinal, são mais de 50 anos de tradição. Então, nós temos já um relacionamento com esse pessoal de muitos anos, né? Estamos aqui há bastante tempo já e a gente preserva essa questão da credibilidade. Isso a gente vai conquistando, né? A partir que os anos vão passando, com a nossa postura profissional, né? Então, a gente acaba que... Acolhendo essas famílias aí bem próximas pra gente. Você, como você disse, praticamente nasceu dentro de uma farmácia. Então, você já foi pegando todo esse jeito e até hoje vai levando. Realmente. Meu pai era farmacêutico, né? Na verdade, meu pai era farmacêutico desde muito cedo. Vim pra cá e hoje estamos aqui felizes, né? Porque nós amamos a nossa profissão. Por ser uma cidade pequena, a confiança é tão grande que a farmácia torna-se endereço de correspondência de muitas pessoas que moram em Cedral. Ou ainda, você pode chegar por lá e tomar um cafezinho. Ou somente bater um papo. A cumplicidade do farmacêutico com todos os que frequentam o local é tão grande que mesmo sem ter dinheiro naquele momento, ninguém fica sem levar o remédio pra casa. Na verdade, nem toda hora é hora de vender medicamento. A gente tem determinados momentos que nós somos até, entre aspas, psicólogos, né? A gente passa a estar orientando essas pessoas e é de forma assim, tem muitas famílias que são assim, são várias gerações que são nossos clientes. Tem várias histórias. Eu peço aqui fiado, sem dinheiro aqui, meu filho trabalhou aqui bem, meu filho trabalhou de pequeno aqui. O pessoal aqui é de confiança. É, que o Júnior aqui tem confiança. Graças a Deus. Né? Trinta anos que mora aqui junto. Eles são muito gente boa, né? Pelo atendimento, eu acho que isso daí conta muito, né? Também com a confiança e o atendimento também, né? Dona Cecília e o marido também confiam no trabalho do Júnior. Tanto que já são quatro gerações da família, comprando sempre na mesma farmácia. Isso, meu pai, minha mãe, nós, minhas filhas e os netos também. E como tanta confiança assim? Por quê? O Júnior a gente confia, né? E tudo que você... Vai no médico, vem aqui, pede pra ele se tá certo, se é isso mesmo. Eu vi ele nascer. Então, a gente tem assim, a gente já vem já desde a época do pai dele, entende? Tinha família toda, vieram aqui, tudo. Então, a gente tem aquela confiança nele e só o fato do atendimento dele com a gente, que você chega aqui ruim e tal, tudo, ele te dá um remédio e você vai embora e depois de algumas horas ele te liga em casa pra ver como é que você tá, se você melhorou ou não. Ele vai em casa lá, medir a prepressão. Então, tudo isso é aquela confiança, aquela credibilidade que a gente tem nele. Porque é que nem médico, dentista, farmacêutico, que é igual. Você pegou confiança, você não deixa mais dele. É isso aí. Que gostoso, né? É gostoso quando a gente trabalha num clima bom, assim, de farmácia, onde as pessoas estabelecem uma confiança, né? Há muito tempo assim. Obrigada, viu? Boa gravação. Legal mesmo saber disso. Principalmente assim na cidade, quando as famílias vão todas as gerações, cidade pequena. É gostoso esse vínculo, não é, Anderson? Exatamente. É, o papel do farmacêutico historicamente, né? Sempre foi importante, né? Pra população. Se você pegar algumas caricaturas antigas, você vê que as pessoas às vezes se reuniam dentro da farmácia, mesmo porque tinham um papel de confiança, né? E como a gente falou no início, como no Brasil existem muitas farmácias, então se o farmacêutico ele faz o verdadeiro papel dele, é importante pra população. Porque a gente sabe que às vezes a dificuldade de acesso a alguns serviços de saúde, né? Dificultam a qualidade da saúde no Brasil. E a farmácia, como tem esse papel ali de estar, né? Num ponto estratégico que facilita o acesso pra população. Então, se o farmacêutico ele faz esse acompanhamento, ele dá essas orientações do uso correto de medicamento, ele é um grande elo entre o paciente e o próprio profissional médico que faz esse diagnóstico. e com certeza a gente consegue melhorar cada dia mais a saúde dessa pessoa. É, todos com o seu objetivo, né? Exatamente. Que a pessoa se restabeleça. E olha, a Juliana de Pindorama, ela tá pedindo meu, pra que eu indique pra ela o meu remédio da enxaqueca, né? Juliana, ela também tem uma enxaqueca muito forte. Juliana, é como a gente acabou de falar aqui, né? Os remédios que são prescritos, indicados pelo médico, a gente não consegue indicar pra outra pessoa, né? Mesmo porque eles têm a receita médica. Eu não consigo indicar pra você porque você não consegue comprar ele sem uma receita, né? E esse remédio que foi indicado pra mim, às vezes não vai ser bom pra você. Porque eu passei por uma análise, eu passei no neurologista, ele fez toda uma anamnese comigo, de todos os meus sintomas, de como é a minha enxaqueca. Então, o que eu posso indicar pra você é o seguinte, passe no neurologista pra você passar certinho pra ele como é a sua enxaqueca. Porque de acordo com cada enxaqueca, é um remédio que eles dão. Você pode falar pra ele a respeito do topiramato, que é o remédio que eu tomo. Que não vai adiantar você ir na farmácia, você não vai conseguir comprá-lo. Mas você pode falar pro médico que você ouviu falar desse remédio e quem sabe pra você também possa fazer efeito. Mas você tem que falar com o seu neuro sobre o topiramato, que pra mim foi bom e resolveu o meu problema, graças a Deus, né? Pra várias pessoas também resolveram. Espero que pra você também resolva. Mas tem que ter a receita médica pra você conseguir comprar, porque ele é realmente um remédio controlado, né? Mas boa sorte pra você. Mas passa com o neuro sim, faz uma boa consulta, que aos pouquinhos, aos pouquinhos, você vai conseguir chegar lá. Eu não fui de cara que eu consegui encontrar esse remédio, não. Demorou um pouco, mas agora eu já consegui. Ainda bem. Bom, vamos pro rápido intervalo. A gente volta já já pra responder mais perguntas do WhatsApp, ok? É bem rapidinho. Já estamos de volta e agora é hora de conhecer os prêmios que o SPCAP tem pra gente. Atenção, Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. O primeiro prêmio tem 10 mil reais, o segundo prêmio tem pra você uma moto CG 160 Fan, o terceiro prêmio outra moto CG 160 Fan e no quarto prêmio o novo Hyundai Creta zero quilômetro pra você. E tem também os giros da sorte. Olha só que bacana, gente. São muitos pra você. São 10 Fiat Mobi. Um pra cada ganhador. E comprando o seu certificado de contribuição que é esse que tá na minha mão que custa só 10 reais. Você concorre a todos esses prêmios e ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio será dia 9, domingo agora aqui no SBT ao vivo às 9 horas da manhã. Então não perca tempo, compre o seu certificado por 10 reais, compre ainda hoje e aproveite. É o SPCAP pra você. Corre lá. E olha, gente, tem o ranking dos medicamentos mais vendidos no Brasil em 2015. Olha, esse ranking ainda não saiu, um ranking novo, mas acho legal a gente falar dos medicamentos mais vendidos, né? Porque tem muita gente que compra e é legal pra gente saber aí se ele vicia, se ele não vicia, porque a maioria deles eu já vi aí na minha casa, já vi na casa de muitos amigos meus. Vamos ver o primeiro deles que é o mais vendido, que é o Neu Soro. Hum, esse aí, gente, é um dos mais vendidos, né? Tem muita gente que fala que vicia esses remedinhos pro nariz aí, né? Tem muita amiga minha que tem um na bolsa, um no carro, um no trabalho, um em casa, usa pra dormir, usa pra gravar, usa pra tudo. É verdade isso? É verdade. Esse tipo de medicamento, se você utiliza com muita frequência, que são os vasoconstritores nasais, então, aquelas pessoas que ficam com o nariz tapado, geralmente isso inicia com o resfriado, se a pessoa tem gente que fica completamente, muito irritada, muito incomodada, esse, o certo, seria usar o mínimo possível, uma, duas vezes ao dia, por pouquíssimos dias, né? Quando fica realmente muito incomodada. mas tem gente que fica utilizando e quando para de usar, aí o nariz tapa. Então, só abre o nariz quando utiliza. Isso, tem gente que usa esse medicamento durante muitos anos, muitos anos, num ar, e é como você falou, tem um em cada... Não é? Vende mais? Vende, vende bastante, é aquilo que o doutor falou mesmo, né? Então, essa coriza, né? Que fica aquele nariz escorrendo, ou então entupimento, o próprio ardor, né? Que é uma coisa que incomoda, isso já está descrito em bula do medicamento que isso causa. Então, quanto mais você usa, geralmente é o que a gente chama de dose dependência, né? Então, quanto mais você usa, mais você começa a ter alguns sintomas parecidos com o problema que você tem, porque então o organismo começa a ficar dependente daquilo. E para acabar com esse vício? Então, aí... Para, ajudar? Tem que suspender. Suspender, as pessoas que não conseguem às vezes parar de uma vez também, que também não é recomendado, e tirando gradativamente. Então, se eu uso 4, 5 vezes ao dia, eu vou tentar diminuir para 4, depois para 3. Então, isso também é uma maneira que ajuda a também a diminuir esses vícios, assim, né? E é importante falar também que esse medicamento, como o doutor citou no início, ele é vasoconstritor e algumas pessoas que têm algumas patologias, e os problemas relacionados a isso também correm um risco, pode correr um risco de quando usar esse medicamento exacerbar esses problemas de saúde. Então, também, mesmo que esse medicamento é um medicamento que é vendido sem prescrição médica, ele tem que ter essas orientações também para a população que não pode ser usado de qualquer maneira. especificamente, essa classe de produtos, não só essa marca, tem dezenas de outras marcas, eles não podem ser utilizados em criança, por exemplo, é uma coisa comum, é comum, e a gente tem intoxicação por esse produto, ele é colocado no soro fisiológico de salgadinho, então, se você tem isso, você deve guardá-lo, porque crianças pequenas, se beber esse conteúdo, acabam no hospital. É mesmo, doutor? Acabam no hospital. Não é uma intoxicação leve, não. Olha só. Ela está descrita em bula também, que é proibido você utilizar. Olha só. Importante, gente. Bom, vamos para o segundo, então, agora? O segundo mais vendido, esse daí, Glifage, é isso? Glifage. Glifage? Esse eu não conheço, o XR. Não, mas, essa é uma medicação utilizada para a diabetes. diabetes tipo 2. E a gente tem um número muito grande de diabéticos na população e também se indica hoje, não, para os indivíduos que têm um, entendeu, um início de diabetes, né? A gente chama de intolerância à glicose. Então, esse medicamento, nunca vi ninguém usar sem indicação médica. Certo. Não é um remédio para sintoma. É um remédio já prescrito. É um remédio prescrito para diabetes. Muito bem. O segundo mais vendido. Agora, o terceiro mais vendido, vamos ver qual é. Esse é um anticoncepcional. É. Exatamente. Ciclo 21. E é legal só lembrar em relação a esses medicamentos anticoncepcionais, né, que eles previnem, na verdade, a gravidez. mas hoje em dia a gente sabe que muitos problemas de saúde como doenças sexualmente transmissíveis não é prevenida pelos anticoncepcionais, né? Então, isso é muito importante também as pessoas saberem que a prevenção, né, além da gravidez, mas as doenças sexualmente transmissíveis, que algumas delas, elas são irreversíveis, então, é importante, além de tomar, né, as pessoas tomarem esses medicamentos, ela também saber que outros problemas podem acarretar se não for ser feito uma prevenção correta. E esses medicamentos, às vezes, alguns antifúngicos, né, ou então, alguns antibióticos, se usados junto, né, pode ocorrer interações medicamentosas que diminuem o efeito desses medicamentos e aí o risco da pessoa ficar grávida devido ao uso concomitante com esses medicamentos também acontece. Então, é importante também, quando for tomar outro tipo de medicamento, ver se não tem essas interações para não correr o risco de diminuir ou aumentar os efeitos toxicológicos desses medicamentos. Perfeito. E você falou, agora de antibiótico, bem lembrado. As pessoas já se acostumaram com o antibiótico agora ser vendido somente com receita, que já faz um tempinho, mas foi uma mudança drástica aí, né, porque antigamente não era e agora é. Ou ainda fica aquela insistência, ah, vende aí, vende aí, vende aí. Eu acho que se não se acostumaram foi uma medida muito importante, né, que a Anvisa adotou, porque, na verdade, a gente sabe que a questão da resistência bacteriana é um problema grave de saúde pública, então se as pessoas usam esse medicamento incorretamente, a gente pode começar a criar bactérias super resistentes e que aí não vão fazer efeito mais nenhum tipo de antibiótico, então por isso que tem que ter um controle importante relacionado a isso. E muitas vezes as pessoas usam esse medicamento em um estado gripal e gripe geralmente é um vírus, né, então não tem uma bactéria e aí você, né, aquelas bactérias que a gente já tem no corpo, que são aquelas bactérias comuns, elas podem começar a criar resistência e aí sim elas serem algumas bactérias super resistentes que vai causar um grande dano à saúde pública. Então agora, por isso que é só com receita médica, né? Exatamente. Pode falar, doutor. É, copiou o que acontece já na maioria dos países, né, de padrão melhor, né, tem que ser assim mesmo. E mais uma dúvida que surgiu agora, de vez em quando a gente vê na internet, no Facebook, algum medicamento que fora do país ele foi proibido, que ele faz mal à saúde, esses dias apareceu animesulida, né, animesulida proibida, não sei aonde, porque ela causa isso, causa aquilo, causa aquilo outro. Até onde a gente pode conferir ou onde nós podemos conferir se essa informação é verídica? Existe um, talvez no site da Anvisa, alguma coisa assim? Porque nem sempre o que, as informações de lá demoram para chegar até aqui, né? Onde a gente pode conferir se essas informações são verdadeiras? Olha, existem muitas verdades nisso. Tem algumas substâncias, por exemplo, que em alguns países ainda eles exigem algum outro tipo de estudo mais aprofundado para liberar esses produtos. E acontece também o contrário, tem substâncias que às vezes são liberadas em outros países que o Brasil ainda aguarda uma definição melhor desses produtos para liberar para o consumo do público. Uma das coisas mais interessantes que, por exemplo, a dipirona, que é uma medicação que a gente utiliza aqui muito, né? Eu já sou médico há muito tempo, houve uma época que só existia a dipirona no posto de saúde para febre, para dor. Tem alguns países, principalmente ângulos germânicos, então no norte da Europa, Inglaterra, que uma questão de raça, de genética, faz com que uma parte dessa população interaja com a dipirona e pode causar umas doenças importantes do sangue. Olha! Então é proibido, por exemplo, a dipirona nos Estados Unidos, nesses países Suécia, Dinamarca, se não me engano, Inglaterra, agora há algum tempo, Alemanha, mas aqui no Brasil a gente não encontra esse mesmo problema pela própria natureza da nossa população, latina e tal. Não por conta do remédio. Não por conta do remédio. Então uma especificidade é disso. Então se a gente for pensar, nossa, é proibido nos Estados Unidos, então, e a gente toma? Será que isso vai matar a população? O governo quer matar a população? Não, é porque tem algumas especificidades desse tipo. Tá explicado. Muito bem. Agora o quarto remédio mais vendido, vamos ver. Losartana, potássica. Também é um medicamento para as doenças crônicas que a gente tem no Brasil, além do diabetes, a hipertensão arterial, que é extremamente comum, e é um dos medicamentos, é um medicamento bom, como vários outros medicamentos para hipertensão, mas eles têm na rede pública, eles têm nas farmácias populares, então também usualmente existe uma venda muito grande porque tem uma prevalência muito grande de hipertensão na população, eles compram vários tipos de remédio para hipertensão entre eles e esse aí. Entre eles e esse daí. Legal. Agora o quinto, gente, esse é conhecido, hein? Opa, esse aí, entrei na academia, tomo muito. Dorflex, também bem conhecido. Então, esse é um medicamento analgésico que dá para se dar relaxante muscular. Exatamente. Só tem que lembrar que ele tem alguns produtos como a cafeína, que é um medicamento também que se ele usado em uma dosagem alta ele pode causar diarreia, alguns desconfortos que também não é legal. Então, apesar de ele ser um analgésico, tudo que a gente fala, sempre ter o bom senso da quantidade que a gente está usando, né? Nunca exagerar na dose, a dor não está passando. Então, às vezes, não é um analgésico que vai resolver. Eu preciso realmente passar por um médico para fazer uma consulta mais detalhada. Às vezes, eu preciso de um anti-inflamatório ou algum tratamento mais específico para o meu problema. Perfeito. sexto lugar no ranking, opa, citrato de sildenafila. Esse medicamento é para disfunção erétil, né? Que a gente conhece. O mais famoso, não sei se a gente pode falar a marca aqui, mas é o Viagra. É o Viagra? É o Viagra, Ah, olha lá, incesto. Ele está antes da dipirona, gente. Olha, curiosidade, hein? Ok, pulando para o sétimo, então. Puran-T4. Esse é um medicamento para quem tem problema de tireoide, né? Tireoide não funciona adequadamente. Esse é o hormônio tireoideano, também só é indicado normalmente por prescrição. O oitavo, é o Salompas, Ahá! Também, bem utilizado, né? Também comum. É um remédio de venda livre, né? Que você aplica, né? É esse, geralmente não tem não tem nenhum problema. Às vezes vermelhidão, ou alergia. Uma alergia, né? Então, coisas desse tipo. O nono está aí, a mais conhecida, a dipirona, em nono lugar, dos mais vendidos. Também vendido livremente, né? Até me surpreendeu, pensei que ia ser a primeira. Também achei. Em décimo lugar, o Torsilax. Também é um medicamento para analgésico, relaxante muscular. É, e lembrar que o Torsilax, ele tem o paracetamol também, que é um analgésico, e é aquilo que a gente fala, esse medicamento usado por um período muito prolongado, principalmente para as pessoas que tomam algum, algum bebida alcoólica, então aí você pode ter um risco maior de ter uma toxicidade no fígado, né? Então, também tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Mas se usado, né? Num período curto, para melhorar aquele sintoma, né? Ele tem essa segurança já garantida. O que tem de importância no paracetamol, que não está descrito como um dos maiores, né? Mas nesses outros países que não tem dipirona, o paracetamol, sem dúvida, é provavelmente o mais vendido. E, quando você usa numa dose muito excessiva, realmente pode ser muito danoso para o fígado. E a gente tem um problema aqui que já foi levantado por outros médicos, outros anos, que são as epidemias de dengue, né? Onde os pacientes têm, às vezes, uns quadros muito graves, sente febre que não cessa, uma mialgia, uma dor muscular, uma dor de cabeça muito intensa. E aí, nesses momentos, as pessoas, às vezes, costumam exagerar, né? na tentativa de ter alívio e, no caso de usar essa medicação específica, não se pode exagerar de maneira nenhuma. Não se pode ultrapassar o limite da gula, recomendado, de jeito nenhum. Que pode ocasionar, então, lesões importantes do físico. É isso aí, gente. Bom, acho que ficou claro, né? Que o exagero não é legal, não passou a dor, procure um médico, não exagere de maneira nenhuma na automedicação e não pense que você tem alguma coisa. Vá atrás certinho e tenha certeza antes de se medicar, tá bom? É isso que a gente está aqui aconselhando para você. Vá até o farmacêutico nas suas dores agudas, mas não passou, procure um médico, ok? Um beijo grande para você, muito obrigada pela sua companhia hoje, amanhã, meio dia, é lógico que eu estou aqui esperando por você. Anderson, muito obrigada por ter vindo, valeu. Dr. Carlos, muito obrigada também, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada. gente, fica com Deus, um beijo, uma ótima tarde para você. Tchau. 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 Tchau.